A gente está trabalhando forte para essa semana aí, para que segunda-feira a gente chega às 7 horas, né, faça primeiro um bom jogo, uma boa partida, contra um adversário difícil, que está praticamente classificado, acho que o Guarani, pelos matemáticos, aí eu não sei, acho que é 30 pontos, né, eles praticamente estão classificados, a gente também acho que chegar com 30 pontos classifica, é um jogo importantíssimo para a gente, e como você falou do gol, né, eu acho que primeiro a gente tem que vencer, independente de quem faça os gols, o mais importante é sempre a vitória, e é lógico, se eu for premiar, Deus me abençoar com gols, nada melhor, mas eu quero sair com os 3 pontos. Agora o Guarani não vai ter o Fumagalli, né, que é o principal jogador, o artilheiro inclusive do Guarani com 6 gols, isso é bom para o volta-fogo, no seu entendimento? Bom, também não, porque com certeza o treinador deles não tem só ele, jogador de qualidade, ele deve ter mais, e aquele jogador que sempre está de fora, quando ele entra ele quer mostrar mais do que quem estava jogando, né. Então vai ser um jogo difícil, eu acho que independente de quem do lado dele jogar, sabemos que vamos enfrentar uma dificuldade aqui, mas esperamos sair com essa vitória. A diretoria está fazendo promoção de ingresso, né, o que você espera da torcida segunda-feira? É, como eu falei na entrevista no jogo lá ainda contra a Juventude, a gente pede que o torcedor venha, que nos apoie do começo ao fim, porque o jogador é o décimo segundo, o torcedor é o décimo segundo jogador, e quando a torcida vem, e eles realmente nos apoiam, torcem, faz muita diferença, e eu vivi isso contra o Botafogo, sei o quanto a torcida ajuda, e eu faço essa apela aí para que o torcedor venha e realmente torça para a gente, porque nós vamos precisar muito dessa torcida aí. Tiago, boa tarde. É o jogo das duas melhores campanhas da Série C inteira, envolvendo aí os 20 clubes, né. E o Guarani, além de ser o melhor time, tradicionalmente tem uma rivalidade com o Botafogo, de ser aí em 2012, o Botafogo não caiu naquele ano com uma vitória em cima do Guarani. Por conta de todo esse contexto e a fase que eles estão vivendo, na sua opinião, eles são favoritos para o jogo, ou você acha que como por ser um clássico não existe isso? Não, é um jogo difícil, é lógico que eles têm um favoritismo, porque eles estão em primeiro também, na competição em geral, e sabemos que lá também tem jogadores qualificados, como aqui também tem, e tem essa rivalidade até por ser dois times do interior também, e como você disse aí em 2012, né, teve aí essa vitória do Botafogo, então eles vão vir para cá também, com certeza, querendo ganhar da gente, até porque praticamente estão classificados, e a gente tem que saber jogar, temos que saber lidar com eles, estamos estudando bastante o time deles também, mas esperamos sair daqui com essa vitória. Você teve, com certeza, quando teve a sua primeira oportunidade, num time profissional, foi ajudado pelos seus companheiros, né, e muito provavelmente, a gente não sabe ali, mas o Márcio tem uma vaga para ser ocupado na lateral direita, que pode ser pelo Codó, o Souza. Como é que vocês estão conversando com esse jogador, caso ele inicie a partida pela primeira vez entre os titulares? Não, a gente trata ele, né, a gente tenta passar tranquilidade, não só porque talvez o treinador, o Márcio Fernandes, queira colocar ele, né, a gente não sabe ainda qual vai ser o esquema que ele vai usar, mas a gente sempre passa tranquilidade para ele nos treinos, nos jogos, e a gente está tentando ao máximo deixar ele tranquilo, eu creio que o Márcio Fernandes também está, se for usar ele ou não, mesmo assim, independente da situação, eu acho que tem que sempre deixar todos os jogadores tranquilos, e ele, por ser novo, também tem que ter essa tranquilidade, não temos que jogar pressão nenhuma para ele, mas eu creio que, independente de quem jogar ali, vai dar conta do recado também. A pergunta do Aranha, ele falou do Fumagali, porque o Fumagali contra o Botafogo tem um retrospecto muito bom, sempre fez gols. E o Thiago contra o Guarani? Você já jogou muitos jogos contra ele, saiu mais vitorioso? Qual que é o raio-x do Thiago Marques contra o Guarani? Mais vitórias? Não, eu acho que eu não, agora assim, não vou conseguir me recordar, cara, sinceramente, assim, não vou, se eu joguei contra o Guarani, não foi muito, agora eu não vou, não, minto, joguei contra eles no Amistoso, esse ano ainda, no começo do ano, fiz um gol, só que foi um Amistoso, né, mas o que importa é estar ganhando, a gente ganhou de 2x1 também deles, foi um jogo bom, e era um time também forte, né, que eles fizeram um time forte para disputar o estadual, graças a Deus foi vitorioso, fiz gol também, Deus me abençoou com esse gol, agora espero também, na segunda-feira, se não fizer gols, sai com a vitória, sai daqui com os 3 pontos.